Representando o Centro de Capacitações do LACNIC, quero dar boas-vindas a todos aqueles que estão conectados neste webinar e agradecer a sua participação neste espaço. Também quero agradecer ao nosso orador hoje, Augusto Maturim, que colabora com o LACNIC como consultor fazendo pesquisas para a região. O tema de hoje é o que nos dizem as tabelas de BGP globais sobre a interconexão na América Latina e no Caribe. Antes de entrar fundo no tema, vou contar brevemente como será a dinâmica deste webinar para aqueles que participam pela primeira vez. Vou compartilhar a minha tela e farei uma breve apresentação. Muito bem, damos início, então, às 18 UTC. E quero contar que o webinar durará 60 minutos aproximadamente. Durante todo o tempo, a interação com o orador será feita através da sessão de perguntas e respostas que o ENEI, esta ferramenta, está na parte de baixo da tela. Aqui, durante toda a atividade, pedimos que vocês vão colocando todas as suas consultas, suas perguntas, seus comentários nessa sessão. No final da sessão, teremos um tempo para dar resposta a todas as suas perguntas. E Mariela Rocha, que é coordenadora de políticas e capacitação, vai nos ajudar a encaminhar as perguntas ao Augusto. Assim, daremos as respostas na medida que forem entradas as perguntas. Este webinar será gravado e nos próximos dias vocês receberão o link para acessar a gravação e todo o material usado na apresentação. Estas informações serão enviadas ao e-mail com o qual vocês se registraram neste webinar. Para terminar, qualquer comentário que tenham a fazer sobre este webinar ou outros assuntos, podem entrar no site do LACNIC e consultar ou escrever-nos o nosso e-mail. Muito obrigada pela sua atenção. Aqui vocês têm o e-mail, training.lacnic.net e também o endereço do site. Olá, muito obrigada por todos que estão aqui participando conosco neste webinar. Vou compartilhar a minha tela agora. E aqui vocês devem estar vendo as apresentações. Bom, novamente, muito obrigada por participarem deste webinar. A minha ideia é falar um pouco sobre a pesquisa que vimos fazendo com o LACNIC, que fizemos com o LACNIC no ano passado. Nós começamos a pesquisar e analisar as tabelas BGP globais. Eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante. E também a ideia seria conhecer o estado da interconexão e conectividade na América Latina. Basicamente, este estudo começou na área de pesquisa e desenvolvimento do LACNIC, junto com o Guillermo Sicileu, que está aqui presente, com o objetivo de estudar mais sobre as diferentes características da interconexão que existem na região. Da interconexão que existe na região. O LACNIC já vem trabalhando há algum tempo neste assunto. De fato, o projeto SIMON começou há alguns anos atrás. Esse projeto faz alguns tipos de medições sobre conectividade. E há algumas semanas também tivemos um webinar sobre esse projeto. E há um relatório muito interessante sobre conectividade. Agora é minha vez de apresentar esse estudo que eu fiz. E o que eu faço é tomar como base as tabelas BGP para ver o estado da conectividade e interconexão na região. Como estou falando muito sobre medições, quero comentar também que quando queremos medir a internet, podemos pensar em muitas coisas. Desde aspectos econômicos, acessibilidade da conexão para a população, qual é a resiliência. Aqui, por exemplo, a ISOC está trabalhando nessa estrutura chamada estrutura de resiliência da internet, cobrindo vários aspectos. Eu queria mostrar para enquadrar aquilo que nós vimos trabalhando neste relatório. Esse trabalho está relacionado mais à infraestrutura crítica. Vejam que temos uma sessão que fala dos IXPs. Os IXPs são muito importantes, como vocês sabem, para conseguir conexões eficientes. Imaginem que, como acontece, não acontece em todos os países, mas no Caribe, antes de IXPs, era preciso ir para estabelecer a conexão, ir até os Estados Unidos e voltar ao país, o XP, o que faz, o que consegue, é que o tráfego seja feito localmente. E, logicamente, percorre caminhos menores e mais eficientes, mais curtos e mais eficientes. Antes de falar em mais detalhes sobre tudo isso, todas essas análises da rota da internet, vou fazer uma breve introdução sobre o funcionamento do BGP. já que este webinar nos pediam que neste webinar falássemos sobre isso. E talvez alguns saibam, alguns dos participantes saibam já algumas coisas, mas vocês vão seguramente aprofundar seus conhecimentos sobre o BGP. Imaginem que temos um dispositivo, um celular, por exemplo, e temos um endereço EIP atribuído, 10.0.0.1, e queremos nos conectar a um aplicativo de mensagens, que também tem o endereço, que pode ser esse 200.0.0.1, e sabemos que todas as nossas mensagens, que vão viajar na forma de bits para os servidores, da aplicação, do aplicativo, nós não sabemos bem como, mas sabemos que chegam lá. Então, veremos um passo mais adiante, que o que podemos saber é que o nosso dispositivo não está diretamente conectado com o servidor, mas, na certa, ele se conecta à internet, através do seu próprio provedor local, o ISP, no caso, e a mesma coisa acontece com o servidor do aplicativo de mensagens, com o seu próprio servidor, conectado com o seu próprio servidor. Então, temos aqui o número do sistema autônomo S1 e também o S3. O S1 é do nosso cliente, o S3 é do nosso servidor, e, de alguma maneira, esses provedores terão provedores de trânsito, que, para permitir que eles se conectem entre eles, muito poucos são os que estão já diretamente conectados. Esse esquema é muito simples, na internet temos mais saltos, mais pulos de sistemas autônomos entre servidores, mas, para fazer mais clara a explicação, tornar mais clara a explicação, faremos esse percurso mais simples, com apenas três sistemas autônomos. o S1, que é o nosso ISP, o S2 é o de trânsito, e o S3, que seria o que fornece conectividade ao aplicativo de mensagens. Então, como funciona o BGP? Os roteadores de cada sistema autônomo têm uma tabela com muita informação. E, aqui, o que nos interessa para estudar este relatório são os possíveis destinos, as redes nas quais podemos chegar, e as rotas ou paths pelos quais a informação vai viajar. Então, no caso, o S3 faz um anúncio ao sistema autônomo S2, que vai informar, então, a sua rede, que é a 200.000.16, que, por sua vez, a S2 vai transmitir essa mensagem ao S1, que pode chegar à rede 200.000.16, por intermédio do próprio sistema autônomo S2, e chega, então, ao sistema S3. Então, o número 1 vai ter na sua tabela BGP, que pode chegar à rede 200.000.16, que seria a do servidor de mensagens, através dos sistemas autônomos S2 e S3. Isto, vocês podem imaginar que as tabelas BGP têm milhões de entradas, ou milhares, como se forem poucas. Então, a ideia é indexar todos esses dados e poder ver como os sistemas autônomos se conectam entre eles e como se conectam entre os países da região. Este gráfico, que vocês na certa já conhecem, mostra as diferentes hierarquias e relações entre os provedores de rede. Aqui temos as camadas, os provedores de rede da internet, de camada 1, tier 1, que podem se conectar a qualquer parte da internet sem ter que depender de outros provedores de trânsito. No nosso relatório, vamos fazer como uma classificação mais simples para poder entender e classificar os sistemas autônomos, como mostramos anteriormente, sem tanta complexidade. O que nós fizemos foi tornar esse esquema mais simples e eu vou mostrar a seguir. Vamos anexar tabelas BGP dos coletores globais, BGP Collectors, por exemplo, o projeto do RIP tem uma série de coletores que são pontos de troca de tráfego onde compartilham suas tabelas BGP. Estão localizados em diferentes pontos no mundo e isso nos permite conhecer através dessas tabelas dos diferentes coletores. O mais importante que é o que analisamos no nosso relatório tem cerca de 60 milhões de entradas. Imaginem, então, tudo isso com redes do mundo inteiro. Seria uma grande quantidade de tabelas das redes da América Latina que depois são as que também analisamos neste relatório. Basicamente, o que nos interessa embora esse coletor esteja na outra ponta, o que sempre inicia, temos um sistema autônomo que é o que anuncia o prefixo, o S1, no caso, a origem, o proprietário do prefixo, ele é o S1 que passa para o S2, S3, S4, são os diferentes sistemas de trânsito através da rede que permitem chegar ao coletor que é o S5. Aqui é a relação que nos interessa entre os sistemas autônomos em relação ao país ou território ou territórios da região. Esta região aqui marcada em preto representa o território de algum país com essa linha preta. Então, cada anúncio do BGP desde o início até o final determina até onde chega o sistema autônomo que produz essa pensagem que não pertence ao país mas está registrado em outro lugar. Como podemos ver aqui, o S1 pode anunciar certos prefixos. Temos o 2, o 3 e o 4 que são os sistemas autônomos de trânsito e estão registrados no próprio país. Então, o 5, o S5 também é um provedor de trânsito para BGP não há nada diferente entre o 4 e o 5 mas aqui nos interessa diferenciar porque é um provedor de trânsito upstream ou seja que sai da região ou está fora do país ou da região e permite conectar então com os outros países da região ou do mundo. Então, há uma diferença importante entre esse AS e os outros. Entre o 4 e 3 e o 2 então são locais depois temos o upstream que é o que leva o tráfego para fora do país. A partir desta classificação temos esses três tipos de sistemas autônomos em relação a cada país são os de origem são registrados em cada país e anunciam prefixos IP temos os de trânsito que são locais no caso seria o 4, 3 e o 2 e os sistemas autônomos upstream que são também de trânsito mas que saem ou estão registrados do país ou estão registrados fora dele. Temos essa classificação então desses três tipos de sistemas autônomos. O que fizemos neste relatório foi contar por país da nossa região quantos sistemas de origem tem quantos de trânsito existem e quantos upstream quantos sistemas upstream existem para ver a independência ou não dos provedores externos além disso fizemos uma série de perguntas e as quais respondemos nesse relatório queríamos saber quantos AS de origem tinha em cada país quantos AS de trânsito também quantos AS upstream tinha em cada país mas além disso aproveitamos também para fazer outras perguntas perguntas como esta quais são os AS mais importantes de cada categoria quais são os sistemas autônomos mais importantes ou seja que mais prefixos IP anunciam ou qual é o upstream que conecta a mais sistemas autônomos locais no país por outro lado também vimos que havia muita informação sobre anúncios de prefixos vimos qual é a longitude média dos prefixos anunciados isso nos ajuda a conhecer melhor o estado do esgotamento por exemplo de PV4 e também qual seria a longitude média do AS que percorre cada anúncio de BGP por quantos sistemas autônomos vai viajar cada mensagem que nós enviamos e finalmente nos interessou conhecer estabelecer relações a quantidade de IXPs que temos nessa troca ou seja para ter menos dependência dos provedores upstream então o que a gente fez foi gerar uma série de scripts que reúnem dados e são processados para o que nós denominamos BGP LAC Toolkit que pode ser pode-se fazer o download do GitHub e aí vocês podem fazer tudo o que a gente fez fazer o download dos dados aí tem o endereço no slide ou então vocês entram na organização do LACNIC no GitHub e procuram nos projetos e esse Toolkit o que ele faz é se focar em duas fontes principais de dados uma são as tabelas dos por exemplo os coletores globais como os do Hyper que tem em torno de 19 que estão funcionando atualmente e também usamos para conhecer onde está registrado cada recurso para fixos de endereço de 24 ou de 26 ou sistemas autônomos baseamos no Delegated que é um registro de estatísticas que todos os devem publicar para os recursos alocados e em cada qual é o país onde estão esses registros que eles alocaram então fazemos o processamento dos dados de diferentes formas aqui o que geramos foram diferentes conjuntos de dados que podiam ser cada um deles interessantes por suas características por exemplo na tabela de roteamento de BGP que temos os coletores podemos fazer grandes conjuntos de dados onde temos por fila cada país ou cada prefixo ou cada sistema autônomo então a partir daí a gente reúne diferentes informações e vamos cruzando as informações e elaborando estatísticas que vamos mostrar mais adiante então o que é mais importante daqui é que a partir de países que nós queremos estudar eles podem ser selecionados e quais os coletores que vamos ler para processar os dados para termos essas informações e os países que vamos visualizar conforme definimos os parâmetros iniciais aqui temos dados da região mas se quiserem porque pelo menos para que possam verificar que o código funciona aqui eu tenho o código tenho estou aberto queria mostrar pelo menos um exemplo para processar o script de process que é o central que tem os dados dos coletores pelo qual podemos rodar diferentes parâmetros ou estabelecer diferentes parâmetros então por exemplo o coletor zero do hype tem em torno de 60 milhões de entradas se a gente fizesse agora demoraria uns 20 30 minutos portanto eu vou escolher o coletor 19 que é de um IXP da África do Sul que tem um tamanho bem menor então vamos poder processá-lo e a gente poderá visualizá-lo no final do webinar então vamos pedir que vamos obter os dados da tabela do coletor 19 e vamos pedir no que diz respeito a data de 1º de abril de 2020 deste mês aí a gente clica em enter aí o delegado eu já tinha feito o download então já vai processar e vai começar a processar todas as tabelas a tabela BGP que este coletor tem o número 19 como podem ver aqui começou já chegou em meio milhão mais ou menos ele tem em torno de 10 milhões de tabelas então vamos deixá-lo rodando enquanto isso acontece eu vou mostrando mais dados e depois a gente volta para ver quando acabar esses scripts vocês podem fazer o download no GitHub como eu mostrei e em todo caso podem fazer uma consulta comigo eu deixo meus dados de contato é bastante simples de instalar e vocês podem brincar com os dados uma outra coisa interessante que vocês podem fazer além de escolher os coletores de onde vocês vão pegar as informações são os países nos quais vocês querem calcular as informações nesse caso aí eu distinguei as regiões com base no sorrir o APNIC AFRINIC IPNCC LACNIC e o que aconteceu nesse Yarin desculpe e o que aconteceu que quando fomos ver os dados da região então a gente vai pegar os dados na região LACNIC então vamos ter algumas ilhas do Caribe que não serão levadas em conta por esse critério de que eu queria ter as regiões diferenciadas mas qualquer um pode pegar esse código e substituir os países que pertencem a região e montar uma região América Latina e Caribe e incluir todas as listas que a gente tem pelo LACNIC por uma questão de metodologia eu peguei os RIRS mas poderia se calcular como os tipos de regiões como a gente preferir então vamos continuar a verificar os dados que a gente obteve isso em geral da região toda do LACNIC e depois vocês poderão visualizar um relatório onde tem todos os dados por país e vocês poderão visualizá-lo em maior detalhe então esses dados que eu estou mostrando aqui eles foram calculados com o coletor zero que está na Europa e essa medição foi feita na metade do ano passado mas os dados não mudaram muito como vocês podem perceber todos os operadores de rede do LACNIC anunciam no total 135 mil prefixos um pouquinho mais isso é somando o IPv4 e o IPv6 mais detalhadamente são mais de 100 mil IPv4 e um pouco menos de 20 mil de IPv6 então é apenas 13% dos prefixos anunciados são IPv6 mesmo que bom sabendo que o uso de IPv6 está menos estendido também temos que entender o prefixo de IPv6 tem muito mais endereços de IP que um de IPv4 que já estamos nas últimas fases de esgotamento isso a gente pode visualizar na extensão média no cumprimento médio dos prefixos anunciados em IPv4 são superiores a 22 acima de barra 22 então imaginem que as redes são mais exponenciais máximas são barra 24 e isso vai aumentando com o tempo na medida em que chegamos mais próximos das fases de esgotamento de IPv4 então os prefixos são cada vez menores então as redes são cada vez menores também comparado com o IPv6 que além de ter maior cumprimento temos a média em geral é 1 barra 40 depois temos as médias de classificação dos sistemas autônomos que eu fiz antes onde temos os sistemas de origem de tráfego local e upstreams que já oferecem a possibilidade de tráfego mas que estão fora do país falar de médias na região é um pouco pode enganar um pouco porque é um número bastante grande mas vejam por exemplo pelo Brasil que é um país enorme todas as estatísticas vão ser muito altas por causa disso então ter 76 sistemas de trânsito de tráfego num local pequeno do Caribe numa ilha do Caribe é uma coisa irreal e no total nós achamos 89 expases foi um dos que conseguimos obter das fontes que foram registradas na região da América Latina e do Caribe e o cumprimento médio do patch dos AS cada anúncio de prefeccio quanto sistemas autônomos tem é 5,5 está entre 5 e 6 o que é bastante bom isso é ligado ao coletor zero do hype temos alguns dados também dos sistemas autônomos mais importantes na nossa região também a gente pode visualizar por país aqui temos o ranking dos sistemas autônomos upstream que fazem a conexão com mais países que oferecem tráfego internacional aos diferentes países podemos visualizar que no topo temos a TELXUS ou telefônica que faz a conexão de 20 países da região que por meio de um sistema autônomo usam para upstream TELXUS ou telefônica depois a segunda é Hurricane Electric que faz a conexão de 19 países e depois compartilha o terceiro posto a Cogent e Columbus Networks que fazem a conexão de 18 países cada um depois temos outros nomes bastante importantes como a TELIA TELIA NET e Telecom Itália e Level 3 que são bastante conhecidos como podem visualizar todos esses sistemas autônomos essas redes estão registradas fora da região a única registrada na região é o AS52468 que é o FINET Panamá que é o único sistema upstream importante registrado na nossa região na região do LACNIC e todo o resto são na Europa ou na América do Norte nos Estados Unidos podemos visualizar dados bastante semelhantes se a gente pegar os sistemas autônomos que são abstraint e mais sistemas autônomos na região aqui temos na primeira posição a Hurricane Electric mais uma vez aí a TELICOM Itália subiu bastante as postas porque os países que conectam são os que têm mais sistemas autônomos e terceiro temos a Level Free como podem visualizar os nomes se reperem aqui não aparece já o sistema autônomo de Panamá porque embora faça a conexão com vários países da América Central e do Caribe eles não têm muitos sistemas autônomos registrados por isso não aparece nessa tabela então o que podemos visualizar começamos a pensar assim para onde são feitas as conexões esses sistemas autônomos de onde eles vêm e para quais países da região estão oferecendo tráfego podemos gerar esses gráficos que também são gerados pelo Toolkit que gera conjuntos de dados que possibilitam fazer esses gráficos que possibilitam visualizar de onde é que vem os diferentes sistemas autônomos de que região e sobre cada país aqui a gente pode visualizar em função dos prefixos podemos ver todos os prefixos por exemplo no Brasil os prefixos do Brasil a maioria assim o primeiro sistema autônomo upstream que faz as conexões para fora do Brasil em torno de um terço vai para arem para os Estados Unidos América do Norte outro terço vai para o hype isso é para a Europa e depois o outro terço restante grande parte vai para o Latinx e muito pouco menos de 10% vai para AFROMIC essa é a região da África ou APNIC que é a região da Ásia Pacífica os demais países talvez são parecem muito pequenos pela incidência do Brasil mas depois podemos tirar o Brasil para visualizá-los melhor mas do lado direito podemos visualizar quais são as regiões que mais sistemas autônomos upstream tem na nossa região e como podemos visualizar nossas redes em maior medida fazem a conexão para a Europa para o hype ou para a América do Norte o que podemos visualizar é que dentro da região temos conexões temos sistemas autônomos que fazem a interconexão entre nossos países mas são bem poucos se a gente comparar com a Europa e América do Norte aqui podemos visualizar o gráfico tirando o Brasil para visualizar maior detalhe do resto mas se repete praticamente em todos tem uma predominância do Arim e do hype e depois um pouco menos e bem menor apnique e afrime estes dados que eu estou mostrando gostaria de destacar que o que eu estou mostrando aqui embaixo é a data onde a gente coletou os dados que foi em fevereiro deste ano isso são dados um pouco mais recentes e a gente pegou cinco conectores não apenas o zero do hype mas também outros quatro coletores que o que eu procurei fazer foi uma diversidade de regiões isso é eu tenho um coletor dos Estados Unidos outro da Ásia outro da África e outro do Brasil e da região para quem não fique esse viés de que tem maior quantidade de prefixos anunciados para o hype porque só estou visualizando o coletor da Europa onde obtivemos os dados da tabela do IGP então da mesma forma que como pode ser quando vamos ver com o ranking vamos desconectar através do outro sistema autônomo mas vemos que os dados são semelhantes podemos ver aqui que continua havendo essa questão dos terços um terço para a Europa um terço para a América do Norte outro terço distribuído entre LACNIC AFNIC e AFRINIC aqui podemos ver que a maioria dos AS tirando ARIN e RIPE a maioria no Brasil se conecta também tanto a África como a nossa região Ásia Pacífica e a nossa região também podemos ver tirando o Brasil para ver diferentes dados aqui a predominância de ARIN e do RIPE e também em outra medida LACNIC depois AFRINIC e APNIC com muito pouca conectividade depois podemos ver dados por país como dizia esse relatório vocês podem ver na parte técnica do LACNIC também temos uma web onde publicamos os resultados depois de ter passado esta toolkit vocês podem navegar no bgplac.labs.lacnic.net aí qualquer um pode entrar de fato está aqui aberto vocês podem aí consultar os dados por país como quiserem vê-los se alguém está estiver no chat e quiser colocar para que experimentemos com seu próprio país aí apareceram começaram a aparecer perdão Equador Guatemala vamos ver vamos Equador aqui podemos ver México chegou um pouco mais tarde mas vocês podem revisar cada um por sua conta a ideia era mostrar um exemplo para que vocês possam interpretar os dados e ver como está a distribuição dos prefixos no país vou mostrar aqui a participação digamos de prefixos anunciados a porcentagem de prefixos anunciados vocês vão ver que PV4 é a maioria mas e depois podemos ver a evolução de diferentes casos aqui podemos ver tudo ou seja as atividades no ano passado evolução temporal temporária mês a mês como vai evoluindo e vocês veem alguma flutuação mas os dados são bem constantes no caso do Equador tem uma longitude média de prefixo IPV4 de 23.32 ou seja é muito é muito alto e com certeza os endereços IPV4 pedidos foram na última etapa já do esgotamento de IPV4 portanto tinham prefixos muito menores então as redes já estão muito saturadas de Ibarra 24 há países como Uruguai ou como Cuba que tem seus recursos já tempo já e não mudaram muito então a longitude ou comprimento médio é muito menor seria mais perto de 1.22 podemos ver a mesma coisa aqui com os prefixos de IPV6 a evolução no tempo temos poucos prefixos anunciados Equador tem poucos anunciados em outubro ou novembro de 2020 subiram bastante subiram bastante esses prefixos ou seja esse é um dado interessante depois temos os sistemas autônomos quantos sistemas autônomos são de origem de trânsito e upstream como podem ver claro que vai haver mais sistemas autônomos de origem 130 são 17 de trânsito local e 19 que são os que dão trânsito para fora ou upstream aqui estão me dizendo peru peru por favor cada um pode ver por sua por sua conta aqui vocês podem ver que o comprimento médio é de 5,77 com 5 ixp como eu disse cada um de vocês pode entrar nesse endereço bgplac bom esse endereço que estava aí .labs.lacnic.net aí aparece também no chat no bate-papo para que vocês possam então cada um fazer a sua própria pesquisa de acordo com o país que lhe interessa também o que temos é o relatório que vocês podem também o download pode ser feito também com informações sobre os países aqui como disseram peru por favor vamos vamos pedir o mais do que os outros vamos ver então os dados do peru neste relatório também vai mostrar dados semelhantes a quantidade de sistemas de autônomos de origem de trânsito upstream a quantidade de xp aqui temos os diferentes rankings ou classificações dos sistemas autônomos mais importantes por exemplo a rede provedor de mais que mais anunciou prefixos foi a telefônica del peru em seguida da américa móvil depois sistemas autônomos de trânsito temos optical technologies com mais sistemas autônomos ou seja que dá mais trânsito a sistemas que dá trânsito a mais sistemas autônomos perdão depois temos sistemas autônomos upstream temos aqui telxios telecom italia e level 3 aqui com os valores correspondentes para downstream cada um depois pode então fazer o download do relatório e ver os dados específicos sobre seu país bom passamos ao próximo agora sim um minutinho então já chegando algumas conclusões que podemos ver do que tudo que eu falei são algumas consultas além de algumas consultas que vocês tiverem são essas conclusões algo que ficou muito claro é que os nossos países em geral se conectam a América do Norte e a Europa Arim e RIP isso pode gerar muitas vezes muitas vezes pode fazer com que o trânsito vá até lá e depois volte para a região o que isso gera aumento de custos e faz com que a conectividade depende de países externos mas isso também pode ser uma oportunidade para gerar diferentes negócios ou trânsito mesmo conexões entre os países da região pelo que vimos é algo que ainda não está totalmente explorado com certeza muita margem ainda e muito tráfego que pode circular dentro da região que hoje em dia está indo para fora para provedores de trânsito da Europa ou dos Estados Unidos outra conclusão cada um pode interpretar depois os dados por sua conta é a concentração de operadores em diferentes países por exemplo se temos um só sistema autônomo que anuncia mais da metade dos prefixos do país tem uma concentração maior em algum caso o maior sistema autônomo anuncia por exemplo menos de 5% de todos os prefixos anunciados nesse país como acontece no Brasil que tem muitos e muitos operadores eu não quero entrar em detalhes país a país mas vocês podem ver no relatório na sessão de cada país quantos prefixos são anunciados por cada SAS de cada país e a conectividade que tem por outro lado os operadores upstream mais importantes como vimos já é Texas Telefônica Hurricane Electrical Codent Communications Columbus Network Selecom Itália Level 3 entre outros então não há nenhum da região depois os próximos passos como podem ver o que interessa aqui o último ponto que diz fala sobre gerar uma comunidade na região que trabalha com dados sobre a internet seria interessante ter mais gente interessada no assunto em gerar essa comunidade não só em tabelas BGP mas também dentro das tabelas BGP temos muitas coisas para analisar modificá-las para procurar coisas diferentes por exemplo ele escolher diferentes coletores e fazer comparações entre as medições obtidas por exemplo procurando os mesmos países com diferentes coletores coletores ou ao contrário mesmo os coletores diferentes países e tirar conclusões sobre isso fazer uma seleção dos coletores definir indicadores também é muito importante entre as regiões entre todos os RIRs também podemos ampliar os dados que vimos sobre os anúncios dos prefixos IPv4 e IPv6 há muitos dados gerados por exemplo cada coletor gera milhões de tabelas agora por exemplo já terminou o processamento vocês podem ver depois que termina o que nós começamos a rodar no início este coletor que é um pequeno pequeno coletor executou 8 milhões de entradas que tinham na sua tabela BGP a partir disso são gerados diferentes datasets que trazem essas informações que eu mostrei durante este webinar como eu dizia são milhões de entradas que podem ser verificadas e delas extrair muita informação então seria muito interessante que mais pessoas se envolvam e procurem processar dados e trabalhar isso em comunidade então em sintonia com isso quero deixar também o meu e-mail vocês podem mandar um e-mail para mim matus9 arroba gmail ponto com vocês também podem escanear o código QR code para obter fazer o download do relatório enquanto isso também vamos abrir um espaço para as perguntas que vocês tiverem vocês podem ir dizendo o que o que querem saber mais o que mais querem saber sobre este webinar muito bem augusto muito obrigada agora vamos então passar as perguntas sugerimos a todos os que tiverem dúvidas perguntas ou comentários que aproveitem o momento e façam na sessão de perguntas e respostas passo a palavra a Mariela Rocha para que nos ajude a encaminhar as perguntas para o gusto olá Mariela olá Sandra como vai muito obrigada muito bem Augusto eu tenho algumas perguntas para fazer a você a primeira delas é do Thomas Lynch essa pergunta foi feita no momento em que você mostrou um dos slides talvez você possa voltar ao slide que mostrava o AS 6939 esse AS fornece trânsito ou ele está conectado ao X-Space vamos voltar ao sistema autônomo AS 6939 aqui Hurricane Electric bom volto a pergunta então esse provedor de trânsito pode ser que esteja conectado aos IXP vamos ver como eu explico pode ser que esteja conectado ao IXP sendo que o IXP está registrado no próprio país em que foi feita esta medição em linha com o AS de origem pode ficar pode ter ficado registrado como upstream mas deve haver de alguma forma Hurricane Electric S-AS teve que continuar anunciando esses prefixos ao IXP ou ao S de origem ou a sistemas autônomos de trânsito que sejam por exemplo da América do Norte que tenham chegado ao coletor ao respectivo coletor neste caso então seria provedor de trânsito excelente obrigada Augusto vamos com a próxima quantidade de IXP nos nossos países determinada de alguma forma com a análise das tabelas de BGP ou de outra parte isso aqui está assim pequenininho o que a gente a gente pega de um data center de caída que pega três fontes de dados que é o PeeringDB que é um PCH e acho que também um um banco de dados que tem Hurricane Electric e dali nós pegamos o do PCH e que são os IXP que são registrados aí esse é um ponto do relatório que talvez seja preciso com o estudo aprofundar mais com os bancos de dados e IXP então às vezes fica difícil consolidá-los mas podemos fazê-lo com o PCH excelente continuamos com mais uma pergunta uma pergunta do Abraham que ele pergunta para desenvolver pontos de troca IXP quais seria a topologia mais recomendável no IXP desculpe mas isso eu não sei eu posso apresentar os dados mas o que o que podemos visualizar aqui são diferentes países ou regiões que tenham interconexão direta e aí poderia ser um bom ponto para colocar um ponto de troca de tráfego mas deveria ser complementado com outras coisas para ver se realmente tem um tráfego entre esses países que querem se conectar ONU mas além disso essas questões de topologia não são minha praia então não quero entrar num assunto que não tem contexto bom temos mais uma pergunta de Thomas Linde ele fala o pouco tráfego dentro da região é um efeito das poucas interconexões entre países eu acho que também essa pergunta não é para mim também tem muitas respostas e muitas vezes também talvez eu possa responder com outra pergunta qual é a causa e qual é a consequência nos conectamos pouco entre nós porque as conexões não são tão boas e poderiam ser melhoradas ou as conexões não são tão boas porque não há investimento porque não há interesse em fazer conexões entre nós então só posso responder a pergunta com outra pergunta e continuaria a minha pesquisa mas não posso chegar muito mais longe do que isso obrigada Augusto um espectador anônimo pergunta do resultado da análise que você mostrou o que você identifica como anomalias o que são essas 58 que você encontrou bom é uma questão que não ficou muito bem comentada no toolkit em algum momento temos que aprofundar um pouco mais mas o que acontece muitas vezes é que por exemplo quando a gente faz o cruzamento de dados com o delegate que tem nas tabelas pode acontecer que um prefixo esteja anunciado ou registrado num país mas esteja sendo anunciado por um sistema autônomo registrado num outro país então há casos onde isso é completamente normal porque pode ser um operador de rede que tem operações em outros países que possa registrar seus recursos IP nos diferentes países onde esteja mas neste caso para o estudo consideramos como uma anomalia então a gente não leva em conta também acontece que tem prefixos IPs que são anunciados por sistemas autônomos que são às vezes privados ou que não correspondem à região onde deveriam estar então a gente considera também são considerados como anomalias que foi quando eu mostrei aí o descrito temos mais perguntas que vão sendo acrescentadas Teresa Lopes ela pergunta qual o tempo que temos para fazer a transferência para IPv6 e qual é o volume de IPv4 que ainda temos qual é o ritmo eu acredito que está se referindo às estatísticas que você mostrou sobre o tráfego mas talvez poderíamos pedir a Teresa que amplie a pergunta sim o que eu posso falar aqui quanto ao tempo tem muitas opiniões e estudos que já assinalam isso no LACNIC estamos na fase de esgotamento então não é possível aumentar muito o IPv4 porque não há recursos mas eu gostaria de esclarecer que talvez os números que apresenta este relatório quanto à adoção de IPv6 sejam inferiores aos que vocês possam visualizar em outros estudos como eu fundamentei porque aqui a única coisa que fizemos foi contar prefixos anunciados então imagine que o prefixo anunciado em geral em IPv4 tem no máximo no melhor dos casos em torno de milhares alguns milhares de endereços de IPv4 e em IPv6 temos centenas de milhares de anúncios então cada prefixo tem muito mais endereços então é natural que tenha muito mais prefixos anunciados em IPv4 porque as redes estão muito mais desagregadas mas este estudo que possibilita visualizar como vai aumentando o anúncio de prefixos IPv6 que essa poderia ser uma métrica interessante para fazer o acompanhamento da evolução da adoção de IPv6 obrigada Augusto qualquer coisa Tereza poderá voltar a perguntar e talvez especificar um pouco mais temos uma pergunta de Maurício Oviedo ele pergunta vocês analisaram usar IXPDB para ter a lista dos IXPs sim nós analisamos essa opção não o fizemos porque justamente obter a quantidade de IXPs fazer uma consulta com base no país isso é falar quero obter todos os IXPs que pertencem a Argentina ou Uruguai a República Dominicana se essa consulta com essa consulta se não tem a funcionalidade nesse momento a gente continua com outras fontes mas de fato estamos estamos prestamos atenção a isso com estivemos analisando para poder usá-lo agora também temos uma pergunta agora de Ivan Morales não é de fato uma pergunta mas ele assinala que visualizando o relatório diz que a Guatemala tem 0 IXP isso não é verdadeiro tem um e de fato tem um coletor de BGP do LACNIC é o que fala Ivan você gostaria de referir alguma coisa sim certamente possivelmente esse IXP talvez seja muito recente mas a questão é que esse IXP pode ser que não esteja a cada só no TCH e por isso o K ainda não pegou no seu dataset e por isso não foi registrado no relatório muito de acordo com as perguntas deveria se repensar as fontes de dados dos IXPs mas é como assim diferentes censos que são feitos dos IXPs diferentes organizações a gente escolheu uma e possivelmente eles sempre haja algum IXP que escapa aos censos que eles fazem a quantidade de IXPs que tem nesse relatório temos que levá-los enquanto eu acho que foi referida a fonte obrigada vou aproveitar a referir que aquelas questões que não são especificamente sobre este webinar vocês poderão encaminhá-las a tecnologia desculpem tecnologia arroba lagnique ponto net ou algum outro dos e-mails como os que estão colocando minhas colegas no bate-papo no chat continuo agora com algumas outras perguntas que temos na sessão de perguntas e respostas essa foi escrita em português não é uma pergunta mas uma definição Augusto não sei se você precisa de tradução mas essa é uma pergunta não sei se você conhece como fonte de informações de dados não sei se esse XF exatamente qual é mas Alessandro se você puder nos encaminhar um link isso foi o que Alessandro Martins comentou muito obrigado pelo dado eu gostaria agora de fazer a última pergunta que é de um assistente que se identifica como N Cornejo e ele assinala no relatório PDF tem uma classificação denominada sistemas autônomos de origem mais importante qual foi o critério para estabelecer a importância de cada sistema autônomo eu acho que usar a quantidade de prefixos anunciados no entanto na minha opinião mostraria mais a desagregação do que a importância sim certamente isso somente falando sobre sistemas de origem podemos falar de trânsito tráfego upstream mas para o que sermos sistemas de origem os que anunciam os endereços IP pegar os prefixos como eu assinalava que poderia enganar um pouco a comparação de IPv4 com IPv6 pela quantidade de endereços que trazem também pode distorcer as informações quando são contados apenas os prefixos anunciados e não exatamente a quantidade de endereços anunciados isso é cada prefixo quantos endereços trazem então é verdade que sim poderia se aprimorar esse conceito se for um sistema autônomo que pode ser mais importante poderia fazer anúncios menores para somar prefixos anunciados se for assim bom Augusto se você concordar podemos fazer a última pergunta que acabou de chegar que seria boa para encerrar de Celso Carolina ela diz os anúncios de DNS e NCast seriam considerados uma anomalia na análise da ferramenta não tenho certeza não estou a par se o BGP está ligado a esses anúncios DNS mas eu acredito assim que nós para analisar as tabelas de BGP usamos uma ferramenta que é o BGP Stream do CAIDA então essas questões eu acho que a ferramenta já faz uma limpeza a esse respeito os anúncios DNS se tiver alguma coisa a ver com BGP o que a gente faz é usar a ferramenta da biblioteca da Python do CAIDA e entendo que essas questões se houver alguma anomalia eles já resolvem obrigada Augusto essa foi então a última pergunta que tínhamos aqui nas perguntas e respostas então deixo você Augusto e Sandra com a palavra muito obrigada Mariela muito obrigada Augusto vamos já encerrar esta reunião agradecemos você gostaria de falar algumas palavras finais antes de eu fazer o encerramento Augusto eu apenas queria encorajar todos e todas a que façam esse download do toolkit que façam o rodar vocês viram que ele demora um pouco mas brinquem com os dados podem me fazer consultas e seria muito interessante na comunidade ter várias pessoas interessadas em gerar este tipo de relatórios e também tem os fóruns técnicos do LACNIC que são feitos e os resultados do que vocês possam pesquisar podem ser publicados ali então seria muito bom que vocês se envolvessem nisso e participassem dessa comunidade eu deixei meu contato também podem falar diretamente com o LACNIC com o Google Germo e continuar a trabalhar com dados para saber melhor como estamos conectados e também conhecer a qualidade da nossa internet na América Latina muito obrigada muito obrigada a todos os participantes nessa reunião muito obrigada por seu tempo convido vocês a visitarem o site de webinars do LACNIC e também prestar atenção nas redes sociais onde a gente anuncia os próximos webinars e outras atividades que a gente faz no nosso centro de treinamento muito obrigada será até o próximo webinar boa tarde a todos or o 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